Uau, fala gente Como é que vocês estão, tudo bem? Todo mundo na bênção Vai chegando Vai, não é culto, mas vai assentando-se E a gente vai Hoje receber uma palavra Com o mestre nas escrituras Pastor Mateus Só esperando ele chegar e você vai enviando essa live pra alguém Vai chamando mais alguém Andriel, paz meu filho Deus te abençoe profeta Deus te abençoe Gente, vai enviando pras pessoas a nossa live Pra as pessoas Serem abençoadas e ser Tocada com uma palavra dos céus Em nome do Senhor Jesus Vocês vão chegando Só tô esperando o pastor Mateus chegar Pra enviar pra ele Paz, Pedro Érica, minha filha Paz Deus te abençoe Vamos esperando o pessoal chegar Vitor Um beijo, seu lindo Ô, reverendo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Paz Paz, Valdir Cadê? Nem Gamaliel teve uma aula dessa Gente Essa aula de hoje vai ser top Vai ser top Deixa eu chamar o pastor Mateus aqui Só esperar Júnior Só esperar O O O O pastor Mateus chegar Ó Pedi pra ele Você vai pregar A profeta Não, hoje eu só quero ouvir O pastor Mateus Hoje eu só quero ouvir O pastor Mateus Tem festa aí na casa? Não entendi Solta o mistério Ô, Matias Matias, vaso de glória Espera só Gente, hoje nós iremos tratar Sobre um assunto Muito forte Acredito E tenho uma certeza Que vai servir Pra o seu crescimento E o seu Desenvolvimento espiritual E que em nome de Jesus Será uma benção Pra sua vida Ah Sim, sim, sim Cadê o pastor Mateus, gente? Ah Entendi agora Entendi Tá sim Deixa eu mostrar a voz Olá Depois de culto, irmão A gente Tem que comer, né? Cadê o pastor Mateus, uai? Gente, alguém Chama o pastor Mateus aí? O nome de Jeová? Já vai chegando com a gente? Não sai não Vá Demais, minha filha Crente Crente come E não é pouco Não é pouco Esperando só o pastor Mateus chegar Pra Falarmos sobre Um assunto muito Relevante pra esse tempo Relevante pra esse momento E tenho a certeza Que em nome de Jesus Será Um momento precioso Pra abençoar a gente Deixa eu ver Estado de Rio de Janeiro Rio de Janeiro Eu tô em fevereiro Fevereiro Ó, setembro Fevereiro já passou Setembro São Paulo São Paulo Eu tô em Agora Semana que vem Se eu deixei a live salva Deixei Amiga Tirei o aparelho Tirei o aparelho Gente, eu vou fazer assim Ó Eu vou fazer assim Eu vou sair Eu vou sair E vou voltar Vou ligar pro pastor Mateus Pra saber o que aconteceu Aonde? Ah Aí, ó Já me deram um lugar de glória Aqui Pra me ficar, gente Porque, ó Ah, pastor Mateus chegou Aí o povo aí, ó Ó E não tem aglomeração, não Que todo mundo aqui é família, tá? Pra você não Pra você não ficar falando coisa Hã? Pode fechar Hã? É Pode fechar É Meu amigo Tudo bem? Fala, meu amigo Tô bem, o senhor Como é que vai? Graças a Deus Bem, tudo em paz Ó, já tava já preocupado Já ia te ligar Opa Tô contigo aqui já Como é que foi o culto hoje aí? Ah, foi bom Hoje eu falei Que bênção Hoje o culto aqui foi Seis e meia Sete Uhum Seis e meia Sete e meia E oito e meia Olha Uma hora cada culto? É, uma hora cada culto Aí eu tive que pregar Seis e meia Tive que pregar Sete e meia E tive que pregar Oito e meia Maravilha Ainda preguei de manhã Na Santa Ceia Como pregar um exercício E se desenvolve no púlpito Quanto mais a gente prega Melhor fica, né? Verdade E o senhor Foi bem o seu dia? Fique tranquilo? Bem O dia hoje foi mais pra estudar E com muita expectativa Pra live de hoje Nós ainda estamos ainda A nossa cidade Aguardando ainda A liberação dos cultos E eu penso que A partir dessa semana A gente vai poder Se reunir presencialmente Mas por enquanto Tá sendo só pela Pelo culto online mesmo Mas que bom Já tem um grupo bom De pessoas com a gente aí E aproveitar Pra pedir esse pessoal Pra enviar a live Pra mais alguém Não é verdade? Isso, isso Gente, faz assim Pega a live Agora Tem esse botãozinho Aqui embaixo Aqui Um aviãozinho Aí você envia Pra no mínimo Doze pessoas Pelo menos Aí quando você enviar Pra essas doze Aí você bota assim Pra ela já chegar logo E perceber a unção Você bota assim Você precisa ouvir isso Pronto Aí ela já chega aqui Na bênção E na unção De Jeová Gostei da dica Gostou? Gostei Ó, então Nós estamos aí Com 170 pessoas Se vocês puderem Fazer isso Envie aí pra pelo menos Dez, quinze pessoas Doze pessoas Pelo menos E coloque aí Você precisa ouvir isso Tem uma palavra de Deus Que vai ser liberada Nessa live Pra você começar bem A sua semana Uma palavra de esperança De edificação Te ajudando a visualizar Um cenário de Deus Sobre a história da sua vida Um cenário de Um novo horizonte Uma nova conquista Então você pode Compartilha aí Envia alguém Envia pra alguém Traga alguém Que o coração Tá com muito expectativa Pra live de hoje Vamos falar sobre o que Meu amigo? Não, eu quero deixar O senhor hoje à vontade Até porque eu preguei Demais hoje Eu tô sem voz E eu não vou comer Aquela pilha Do pastor Bruno Entendeu? Ó o pastor Galvão Aí com a gente Pastor Galvão Nosso mestre Nosso amigo querido Quero marcar uma live Com o pastor Galvão Eu perdi o contato dele Porque eu troquei telefone Olha Eu tenho certeza Que já tá acordada É E eu não vou comer A pilha do pastor Bruno Entendeu? Aqui o senhor pode falar O senhor pode ficar à vontade Entendeu? Porque é tanto sério Que eu trouxe Papel Ó Papel Caneta Só pra anotar O senhor pode ficar à vontade O senhor vai dizer o texto A gente só vai anotar hoje Vamos fazer o que? Vamos falar sobre Jairo ou sobre o Éden? O senhor quer falar sobre o Éden? Vamos lá então? Bora Vamos então Nós já estamos aí Com 190 pessoas Mais ou menos com a gente Que legal Tem um pessoal aí Da live de ontem Sobre sanção Uma live que rendeu testemunhos Ah mano Eu tenho recebido Cada testemunho aqui O senhor também Sim Pessoas que Têm sido edificadas E a gente fica muito feliz Por isso Vamos então falar um pouco Sobre o Éden? Vamos Vamos lá? Bora A referência A referência bíblica Se nós formos trabalhar Eu não vou trabalhar A partir de um texto Mas vou Construir algumas ideias Alguns raciocínios A partir daquilo que nós entendemos Bíblicamente sobre o Éden Sim O Éden é o primeiro local Um abração Para o senhor Bruno Que está com a gente aí O Éden é o primeiro local É um local que Deus Criou E aí tem uma coisa interessante Porque às vezes nós chamamos O jardim de Jardim do Éden Mas o nome correto é Jardim no Éden Porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden O Éden era o local Deus planta um jardim nesse local Deus planta um jardim no Éden Não deixa de ser o jardim do Éden Mas a ideia de Deus ter plantado Um jardim no Éden Nos dá uma informação muito interessante Deus primeiro prepara um ambiente Para que a sua criação pudesse viver ali E isso é muito rico Isso é muito interessante Eu estava até falando ontem Deixa eu abrir um raciocínio aqui Que eu ainda não abri esse raciocínio direito em live Eu estava conversando ontem à noite Eu creio que o pastor Angelo Galvão ainda está com a gente aí Sobre a questão do desafio de uma transformação De cultura, Caio Uau Porque tem uma coisa muito interessante que é o seguinte Quando Deus dá a lei E a lei para o pessoal que está com a gente aí É interessante a gente entender isso Que a lei não eram só os dez mandamentos A lei eram os dez mandamentos Mais as 603 proibições do livro de Levíticos Eram 613 pontos que um judeu tinha que guardar Havia lei para tudo Havia lei, por exemplo, para plantação Havia lei para criações Tanto, por exemplo, que os porcos Os judeus não poderiam nem criar Nem se alimentar deles Gadara, por exemplo, que se criava porcos É do outro lado do Mar da Galiléia É a região atual da Jordânia Então, não era território de Israel Em Israel não se criava porcos Então, havia lei para tudo Por exemplo, Leproso não poderia ficar dentro da cidade Era uma lei As mulheres no período menstrual Eram consideradas em um período impuro Tinha que ficar em um local Até que aquele período passasse Estava na lei Então, na verdade, a lei judaica Era o código de legislação Que Deus havia estabelecido para o povo E eu tenho pensado uma coisa nesses dias Deus não dá a lei para o povo, Caio Para que o povo gravasse Isso daqui pode, isso daqui não A lei não é uma combinação de pode e não pode A lei era um convite de Deus Para uma cultura E aí, eu vou dar só um exemplo disso Para a gente já entrar na questão do Eder Qual foi a primeira pessoa Que guardou o sábado na história? Foi o próprio Deus Concorda comigo? Sim, concordo Por quê? Deus trabalha seis dias No sétimo, ele descansa Aí Deus disse para os judeus Vocês precisam guardar o sábado A questão é que os judeus entenderam Que a questão estava só ligada Às seis da tarde de sexta Até às seis da tarde de sábado Porque aqui tem uma coisa interessante, cultural Que para a gente um dia começa meia-noite Para os judeus começa às seis da tarde Quando se põe o sol E se inicia a primeira vigília da noite Porque a ideia de dia para os judeus É quando o sol, na verdade, se põe Então eles entendem que o dia afindou Primeiro vem a noite E depois vem o dia para finalizar esse dia É essa a cronologia do dia judaico Então quando Deus dá o sábado para o homem Deus não está querendo que o homem se apegue A um dia que ele guarde Existe um princípio por trás do sábado Nós cristãos não precisamos mais guardar o sábado Como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia guardam Porque Cristo, por exemplo, curou no sábado Cristo fez muitas coisas no sábado O que nós precisamos entender É que quando Deus dá a lei para o povo Deus não quer ensinar para o povo Uma combinação daquilo que você pode fazer E daquilo que você não pode Deus está querendo ensinar uma cultura para o povo Através da lei E qual, por exemplo, era a cultura Pastor Denilson Lima Um abração, meu amigo Está com a gente aí Qual é a cultura, por exemplo Que Deus está propondo através da guarda do sábado O que Deus está dizendo é o seguinte Não adianta você só trabalhar Se você não para para desfrutar Não adianta se você só trabalhar E você não ter um tempo que você para Que você não está trabalhando Que você não está derramando o suor do seu rosto Você apenas está desfrutando Aquilo que você conquistou com o seu trabalho Então, a guarda do sábado Ela foi abolida Só que o princípio do sábado Precisa ser válido até o dia de hoje Qual é o princípio do sábado? A vida não é só trabalho A vida também é descanso E mais do que descanso A vida é desfrutar Daquilo que você conquistou com o seu trabalho Quanta gente que trabalha 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 Mas não descansa Não aproveita Não desfruta Não tem qualidade de vida Pessoas que tem dinheiro Mas não tem qualidade de vida Que tem dinheiro Mas não para para desfrutar E aproveitar aquilo Então, eu tenho percebido isso esses dias Não é que Deus tem dado para o povo Apenas uma combinação Alguém está reclamando do meu áudio O meu áudio melhorou agora ou não? Para mim estava perfeito O pessoal que está com a gente aí Me respondam, por favor Se o meu áudio está melhor agora Sem o fone ou com o fone Eu achava melhor com o fone Com o fone? É porque alguém estava dizendo Que o meu áudio estava com ruído? Às vezes o áudio com ruído É só a pessoa sair e voltar Ok Então, coloquei o fone de novo Melhorou? Melhorou o áudio? Está melhor agora? Está me ouvindo? O áudio está bom O áudio está bom Vai embora Pode ir Vamos lá Ok Retomei com o fone Então, é interessante a gente entender isso O raciocínio é muito longo Eu não quero entrar nele Porque senão vai desviar o foco Da questão do Éden Só que Deus divide, por exemplo O Gênesis tem muitos mistérios Por exemplo A questão da guarda do sábado É uma questão A ideia de que O interessante ali Não era um dia ser guardado Mas era uma cultura Ser estabelecida De que a vida não é só o trabalho A vida também tem a ver Com o desfrutar E com o descanso É uma cultura por trás da lei Um ponto muito interessante Dentro desse texto Do Gênesis ali Por exemplo O que nós, por exemplo Temos como divisão De dia e noite O que marca dia e noite É o sol e a lua Você concorda comigo, Caio? Concordo O que marca dia e noite É o sol e a lua E quando a gente lê A partir do capítulo De número primeiro Do livro do Gênesis Nós vamos ver que Deus vai criando Deus vai criando Deus vai criando Deus vai criando A partir do terceiro dia Que sol e lua Passam a ser criados A questão é Se o que divide O tempo Se o que divide O período de um dia É sol e lua Então como que a gente Identifica o termo dia Antes de sol e lua Ter sido criado No primeiro e no segundo dia Ok? Se não havia sol e lua Como que há A marcação desse tempo Então O livro do Gênesis Por um todo Ele tem muitas curiosidades Mas eu gostaria de Me concentrar Essa noite com vocês aqui No raciocínio Sobre a questão do Éden Deus planta um jardim No meio do jardim Deus coloca o homem Aí a Bíblia diz Que havia várias árvores No jardim O pessoal que está com a gente Abre por favor Capítulo de número 2 Do livro do Gênesis Gênesis capítulo De número 2 Eu acho que é interessante Talvez nós mantermos O comentário Por uma razão Por exemplo Alguém reclamou Seu áudio está ruim Caso a minha conexão Fique ruim Ou o meu áudio Fique ruim Eu vou pegar minha Bíblia Aqui e volto Vamos lá A única forma De eu saber Que o áudio está ruim Ou a conexão Está ruim É através da informação De vocês Então Tendo os comentários É interessante Em primeiro lugar Para eu ter um feedback Com vocês Uma informação de vocês Em segundo lugar É interessante nós termos O comentário Porque caso haja Alguma pergunta Alguma dúvida Nós podemos desenvolver O raciocínio Juntamente com vocês Então se os comentários Estão ativos Não é só eu e o Caio Que estamos conversando Mas é eu e o Caio E mais aproximadamente 250 pessoas Então alguma pergunta Alguma dúvida Vocês podem participar também Então eu acho que é interessante A gente ter Essa dinâmica aí Vamos lá Gênesis 2 Está aí com o texto? Tô Vamos lá Versículo 3 A grande questão E também não havia homem Para lavrar o solo Um vapor porém Subia da terra E regava toda a superfície Da terra Formou o Senhor Deus O homem do pó da terra E soprou-lhe nas narinas O fôlego de vida E o homem Tornou-se alma vivente Versículo 8 Aqui começa Enfia o nosso raciocínio Ora Plantou o Senhor Deus Um jardim no Éden Ao oriente E ali Pôs o homem Que tinha formado Versículo 9 Dobre a sua atenção Você que está com a gente Pela live Pro versículo 9 E o Senhor Deus Fez brotar Da terra Toda espécie De árvores Agradáveis À vista E boas Para se comer É interessante A gente frisar isso daqui As árvores do Éden Tinham duas características Você que está comigo aí Guarde isso Ou note isso As árvores do Éden Tinham duas características Versículo 9 Primeiro Eram agradáveis À vista E em segundo lugar Era boa Para se comer Primeiro lugar Agradáveis À vista Segundo lugar Boas Para se comer Versículo 9 Deixa eu repeti-lo E o Senhor Deus Fez brotar da terra Toda espécie De árvores Agradáveis À vista E boas Para se comer Bem como A árvore Da vida No meio Do jardim E a árvore Do conhecimento Do bem E do mal Saia um rio Do Éden Para regar O jardim E dali se dividia E se tornava Em quatro braços Verso 11 O nome do primeiro É Pison Este é o que rodeia Toda a terra de Ávila Onde há ouro Verso 12 O ouro Dessa terra é bom E ali há o bidélio E a pedra de ônix Verso 13 O nome do segundo rio É o Gion Este é o que rodeia Toda a terra De Cux 14 O nome do terceiro rio É o Tigre E este é o que corre Pelo oriente Da Assíria E o quarto rio É o rio Eufrates Agora olha o versículo 15 O Senhor Deus Tomou o homem E o pôs no jardim Para o lavrar E o guardar Ordenou o Senhor Deus Ao homem Dizendo De toda a árvore Do jardim Comerais livremente Primeiro ponto Que eu gostaria De destacar aqui Deus está estabelecendo A proibição De algum fruto Ser comido Antes que a mulher Fosse criada Ok Deus está proibindo Que os frutos Sejam comidos No verso 16 Do capítulo 2 Verso 16 Ordenou o Senhor Deus Ao homem Dizendo De toda a árvore Do jardim Comerais livremente Agora o verso 17 Mas Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerais Pois no dia Em que dela Comeres Certamente morrerais Primeira coisa aqui Deus não proibiu O homem Comer do fruto Da árvore Da vida Deus planta Um jardim No Éden Coloca o homem Para viver ali Deus enche Esse jardim De árvores Todas essas árvores Tinham duas características Em primeiro lugar Eram agradáveis À vista Em segundo lugar Boas para se comer A diferença é que No centro do jardim Tinha duas árvores Árvore do conhecimento Do bem e do mal Primeira árvore Segunda árvore Árvore da vida E Deus diz o seguinte Você pode comer De todas as árvores Porém Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Você não come Porque o dia Que você comer Você irá Desencadear Um processo de morte Certamente Você vai morrer E A serpente Futuramente Vai dizer Que o dia em que comer Será semelhante a Deus A ideia de ser semelhante a Deus Não é Deus que fala É a serpente que fala O que Deus falou Foi o seguinte No dia que você comer Certamente Você morrerá Primeira coisa Que eu acho que a gente Tem que entender aqui Caio Por que que Deus Proíbe o homem De comer Do fruto da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Mas Deus não proíbe O homem de comer Do fruto da árvore Da vida É uma pergunta Que nós temos que fazer Agora Deixa eu fazer Essa pergunta Destacando uma outra informação Para que servia Esses frutos O fruto da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Era o fruto Do entendimento Aqueles que são Dispensacionalistas Dividem Esse momento Em que o homem Come Em duas dispensações A primeira É inocência A segunda É consciência Então é interessante Isso daqui A partir do momento Que o homem come Do fruto da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ele tem acesso A consciência De saber o que é certo Saber o que é errado Só que havia Uma consequência Para o homem No dia que você comer Certamente você Morrerá A pergunta é Por que é que Deus Não proíbe o homem De comer Do fruto Da árvore Da vida Se o fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Servia Para a questão Do conhecimento E da consciência O fruto Da árvore Da vida Era o fruto Da imortalidade Só que só tem uma coisa Boa O homem O homem nunca havia pecado O salário do pecado É a morte O homem nunca havia pecado Então se o homem Nunca havia pecado Ele não havia ainda Iniciado o processo de morte Alguém está perguntando aí Ele já era imortal? Na verdade Ele sempre foi imortal O que o homem nunca foi Foi eterno Porque imortal É aquilo que é feito Para não morrer Eterno É aquilo que sempre existiu Somente Deus É eterno Mas o homem Foi feito Numa condição imortal Porque o homem Não foi feito Para morrer O que faz o homem Morrer É o salário Do pecado Que é a morte Então isso aqui É interessante A gente entender Nós estamos aí No capítulo 2 No versículo 17 Deus proíbe O homem comer Apenas do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Deus não proíbe O homem comer Do fruto Da árvore Da vida Por quê? Porque o benefício Daquele fruto Ele não precisava Ele já tinha Ok? Ele nunca havia pecado Então ele nunca iria morrer Se ele nunca vai morrer Ele não precisa Do fruto Da imortalidade Ele já tem o benefício Desse fruto Ativo nele Esse é um ponto A ser entendido Verso 18 Disse o Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Farliei uma adjutora Que lhe corresponda Havendo pois O Senhor Deus Formado da terra Todos os animais Do campo E todas as árvores Do céu Trouxe-os ao homem Para ver-lhes Como chamaria E tudo que o homem Chamou E todo ser vivente Isso foi o seu nome Ou seja Adão começou A dar nome Aos animais Verso 20 Assim O homem Deu nome A todos os animais Domésticos As aves do céu E a todos os animais Do campo Mas para o homem Não se achava Uma adjutora Que lhe correspondesse Verso 21 Então o Senhor Deus Fez cair um sono Pesado sobre o homem E este adormeceu Tomou então Uma das suas costelas E fechou a carne Em seu lugar Então da costela Que o Senhor Deus Tomou o homem Formou a mulher E a trouxe ao homem Disse o homem Esta é agora A osso dos meus ossos E carne da minha carne Então no verso 23 Ela será chamada mulher Pois do homem Foi tomada Portanto Deixará o homem A seu pai E a sua mãe E uniar-se A sua mulher E serão os dois Uma só carne Versículo 25 É um versículo Que nós vamos precisar Dele daqui a pouco E ambos estavam nus E o homem E a sua mulher Não se envergonhava Eu vou repetir isso daqui E ambos Estavam nus O homem E a sua mulher Porém Eles não Se envergonhavam Eu quero só destacar Uma coisa aqui Tudo que Deus Vai criando Na criação Deus vai dizendo o seguinte Domine Domine Isso Domino E domine Só que quando Deus Cria o ser humano E cria uma companheira Para o ser humano Deus não diz Domine Deus diz Ela será uma auxiliadora Ok? Ok Porque Deus Não fez pessoas Para serem dominadas Deus fez pessoas Para serem auxiliadas Pessoas não existem Para dominarmos elas Para oprimirmos elas Pessoas existem Para auxiliarmos E aí tem uma coisa interessante Porque quando o Paulo Diz por exemplo No Novo Testamento Suportai-vos uns aos outros O termo suportar ali Quando a gente lê O que a gente pensa? Suportar é aturar Sim É olhar para uma pessoa chata E dizer Não, tem que aturar Essa pessoa aí Só que no texto grego ali Suportar É dar suporte Ou seja É dar auxílio É ser adjutor Então nós precisamos Entender isso Pessoas não existem Para ser dominadas Pessoas existem Para ser auxiliadas Aconselhadas Orientadas Construídas Fortalecidas Inspiradas Pessoas existem Para que possamos Dar suporte a elas Isso é uma coisa interessante Eu pedi ao pessoal Para gravar Aqui no verso 25 Do capítulo 2 Diz Agora vamos para o capítulo 3 Verso 1 Ora Só que Deus Só que Deus não tinha falado isso Ok? Ok O que Deus tinha falado Foi o seguinte Ó Coma de todas as árvores Só não coma de uma árvore A árvore do conhecimento Do bem e do mal Aí a serpente entra Pode falar Então foi a serpente Que falou Não Deus que falou Repete-se de novo Na verdade o que a serpente Está fazendo É confundindo Eva Ela está distorcendo Uma verdade Ela está pegando Os mesmos elementos Mas colocando Em ordem errada O que ela está dizendo É o seguinte Quer dizer que Deus Falou para você Que você não pode comer De toda a árvore do jardim Não é? Aí tem uma coisa interessante Verso 2 Respondeu a mulher a serpente Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Disse Deus Não comereis dele Nem nele tocareis Para que vocês não morram Ou seja A serpente faz uma pergunta Eva responde Verso 4 Então a serpente Disse a mulher Certamente você não vai morrer Certamente não morrereis Porque Deus sabe Que no dia Que você comer desse fruto Os vossos olhos se abrirão E sereis como Deus Conhecendo o bem E o mal Primeiro erro de Eva Dialogar com a serpente Porque a serpente Faz uma pergunta Ela responde A serpente Faz uma segunda pergunta E ela quer Mais uma vez Responder Ela quer construir Um diálogo Em vez de Ignorar Deixa eu Construir um raciocínio Aqui para o pessoal Para a gente entender Eu estou com duas maçãs Aqui Tem gente que pergunta O fruto proibido Era maçã? Não dá para saber A Bíblia não diz Só que eu quero Desmistificar uma coisa Aqui O Caio Ainda que fosse maçã Jaca Amora A questão não estava No fruto Eita Deixa eu interagir Com o pessoal Que está com a gente Eu tenho duas maçãs Aqui Quantas maçãs? Duas Caio Se eu olho para esse pessoal Que está com a gente Essas mais de 300 pessoas E fala assim Essa aqui você pode comer Mas essa daqui não Qual que as pessoas Vão ter mais curiosidade De comer? A que você disse que não A que eu disse que não Essa aqui é sua Você pode comê-la Essa daqui não Qual que as pessoas Vão ter mais curiosidade De comer? Essa daqui Volta para o texto Comigo Versículo 6 Vendo a mulher Que aquela árvore Era boa para se comer E agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto Comeu E deu também A seu marido Que estava com ela E ele comeu E então foram abertos Os olhos de ambos E conheceram Que estavam nus Cozeram pois Folhas da figueira E singiram-se Você percebeu Uma coisa aí Caio? Quando Eva Comeu fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ela percebeu Que aquele fruto Tinha duas características Quantas características? Duas Está no verso 6 Agradável aos olhos E bom para se comer Então o fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Tinha duas características Quantas características? Duas Agradável aos olhos Agradável à vista E bom para se comer Você lembra Qual eram as duas características Que todos os frutos Do jardim do Éden Tinha? Primeiro Qual era Agradável à vista Agradável à vista E segundo Era boa para se Comer Ou seja Não havia diferença No sabor Na acidez Na doçura A única diferença É que Deus disse Esse daqui pode Esse daqui não Tem alguém Entendendo isso Com a gente aí? Nós temos Mais de 300 pessoas Online com a gente Tem alguém Entendendo isso daí? Repete aí A diferença A única diferença A diferença Não estava no Conteúdo Do fruto Porque se estava No conteúdo Do fruto A questão é O que foi feito Com essa árvore Depois? A grande questão Que nós Precisamos entender É o seguinte A desobediência Que é o pecado Ok? Sim Até porque As duas Têm a mesma Qualidade As duas Têm as mesmas Características Agradável à vista Boa para se comer A questão que nós Precisamos entender É que o problema Não estava No interior Do fruto O problema Não estava No conteúdo Do fruto O problema Não estava Em algum veneno Que tinha no fruto Não O problema É o pecado Da desobediência Porque quando nós Analisamos Bíblicamente Todos os pecados Eles unificam-se Em apenas um Desobediência Pecado Pecado é Desobedecer Aquilo que Deus nos orientou Para não fazer Seja em que área For Seja em que Camada da vida For Seja em que Circunstância For Pecado se resume A isso Desobediência Aquilo Que Deus Disse Para você Não fazer Então Isso aqui é uma coisa Muito interessante Para a gente entender A mesma característica A diferença É que Deus Diz Esse daqui Pode Esse daqui Não Ok? Raciocínio Continuado Outra coisa Aqui O que a serpente Está dizendo Para Eva Verso 4 Certamente Vocês não Vão morrer Certamente Vocês não Vão morrer Só que o que Deus disse Para o homem No capítulo 2 No verso 17 Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia Em que dela comerem Certamente Morrerás O que a serpente Está dizendo? Você não irá Morrer Morrer Se a gente chegasse Para Adão aqui E dissesse assim Adão Você pode comer Desse fruto A resposta dele Seria qual? Não Aí a gente Perguntaria Para ele Adão Mas por que Você não pode Comer desse fruto? Ele ia dizer Porque se eu comer Deus me disse Que eu vou Morrer Morrer Caio Se a gente Perguntasse Para Adão Adão Deus falou Que você vai morrer O que é morrer? Me explique Morte Adão Sabe o que Adão iria responder Caio? Não sei Porque ele Foi chamado Para ser Imortado E ele é o primeiro Ser humano Nunca ninguém Morreu antes dele Adão não sabe O que é morte Adão está lidando Com uma palavra Que Deus disse A ele O dia que você comer Certamente você morrerá Mas ele não sabe O que é morrer Deixa eu chamar Atenção Para uma coisa aqui Desde o Éden A estratégia do diabo É a seguinte Se você não tem noção Da consequência Do erro Vale a pena errar Se você não tem noção Do que você pode Sofrer por errar Vale a pena Experimentar o erro A serpente Está chegando Para a erva E está confirmando Essa ideia Porque está dizendo Certamente Você não morrerá A grande questão Que nós precisamos Entender aqui É que o pecado Da desobediência Tirou o homem Do ambiente De Deus Porque a obediência É um ambiente Eu gostaria Que todo mundo Que estivesse com a gente Entendesse isso A obediência É um ambiente A obediência É um ambiente Alguém está dizendo Os animais não morreriam Os animais não se aplicam Esse conceito Porque eles não foram Feitos A imagem E semelhança De Deus Somente o homem Foi feito A imagem E semelhança De Deus Essa natureza De Deus Introduzida nele Então a gente Sabem que elas Sabem que elas não A partir do momento Ou seja Como seu senhor Você também está saindo Da cobertura Minha como provedor Você vai ter que suar O seu rosto Plantar Para que você possa colher E apenas do suor Do seu rosto Que você comerá Que que é isso? Posso mostrar uma coisa aqui? Sim A Bíblia diz que Deus Vinha todo dia Na viração do dia Ou seja No tempo que marcava Ao final de um dia E o início do outro Você foi à igreja Hoje sim ou não? Sim Sim Então para você Ir para o culto O que que você Teve que fazer? Você teve que sair Da sua casa E ir para o culto A afinidade e comunhão Do homem com Deus No Éden Era tão grande Que não era o homem Que ia para o culto Era Deus que vinha para o culto Porque Deus sabia Que todo dia Na viração do dia Ele vinha para se encontrar Com o homem E o homem tinha Culto oferecido Para oferecê-lo É o prazer de Deus Para vir até o homem Sabendo que o homem Vai desfrutar da sua comunhão E vai lhe adorar Olha a dimensão De onde o homem caiu Olha essa comunhão Olha esse relacionamento Olha essa afinidade Que o homem tinha com Deus Agora tem uma coisa aqui Que me chama a atenção Você está com a Bíblia aberta ainda aí? Estou, estou Olha comigo O versículo de número 6 Vendo a mulher Que aquela árvore Oi Em uma aula como essa Meu irmão É que a gente Para estar anotando tudo Coisa boa Olha o versículo 6 Vendo a mulher Que aquela árvore Era agradável A vista e boa Para se comer E desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto Comeu Deu também a seu marido Que estava com ela E ele comeu Olha isso daqui Deu também a seu marido Que estava com Ela Deu também a seu marido Que estava com Ela Então adantava na hora Estava No período da conversa É o que o texto diz Tomou do seu fruto E comeu E deu também a seu marido Que estava com ela E ele comeu Agora olha o versículo 7 Então foram abertos Os olhos de ambos Pode falar Então não foi Eva Que enganou Adão A serpente enganou os dois Eu diria que A serpente enganou Eva Só que Adão Tinha como parar A serpente Essa é violenta O silêncio de Adão É preocupante Porque o texto Deixa claro Que ele estava com ela E aqui tem uma outra coisa Que é mais preocupante ainda Os olhos se abriram Não foi quando Eva comeu Os olhos se abriram Foi quando Adão comeu Porque quando Deus Quando Deus disse ao homem Para não comer Gênesis 2, 17 Eva ainda não tinha sido criada Eva foi criada No verso 22 Do capítulo 2 Deus falou Para o homem não comer No verso 17 Cinco versos antes A sensação Que eu tenho É que se o homem Não comesse Iria ter alguma Punição Para Eva Só que os olhos De ambos Não iam ser abertos E outra sensação Que a gente precisa entender Aqui É que Adão Está destruindo Algo que Deus Estabeleceu Chamado Sacerdócio Familiar Dentro de uma visão Conjugal Adão viu a sua esposa Caminhando para o erro E não a divertiu E talvez é Deus falando Para esposos e esposas Que estão vendo O esposo e a esposa Caminhar para o erro Mas está Em silêncio Calado E não orientando Que que é isso Ok Agora Olha isso daqui Pode falar Não pode seguir Pode seguir Versículo 8 Então ouvindo a voz Do Senhor E eu vou concluir O nosso raciocínio aqui Então ouvindo a voz Do Senhor Que passeava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se O homem e a sua mulher Da presença do Senhor Deus Entre as árvores Do jardim Mas chamou o Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde Estais Onde Estais Verso 10 Ele respondeu Ouvi a tua voz Ouvindo a tua voz No jardim E tive medo Porque eu estava nu E me escondi Verso 11 Perguntou-lhe Deus Quem te mostrou Que estavas nu? Comeces da árvore De que te ordenei Que não comeces? Verso 12 Disse o homem A mulher que me destes Por companheira Me deu da árvore E eu comi Sabe o que me estranha aqui? É que O verso 8 Diz que Deus Veio no jardim E Deus passeava No jardim Deus não chega No jardim Irado Deus não chega No jardim Querendo Condenar Adão Deus chega No jardim Com a tranquilidade De quem passeia E sentindo falta Da presença De Adão Cadê você? Aonde estás? Aí ele olha pra Deus E fala assim Deus Eu tive vergonha Eu tive medo E eu me escondi Porque eu estava nu Aí a pergunta de Deus é Mas quem falou Pra você Que você estava nu? Até porque antes Pode falar Até porque antes Como Eu acredito que você vai passar por lá Não quero te interromper Por causa Não, mas O propósito aqui É a gente trocar uma ideia Do verso 25 lá Do Gênesis capítulo 2 A Bíblia diz Que ambos estavam nu O homem e a mulher E eles não se envergonhavam Eu já vou voltar lá Esse é o último ponto Que eu vou fechar a live com ele Só que A questão aqui é a seguinte Deus entra passeando Perguntando por Adão Não é a postura De um Deus De um Deus Que está irado Não é a postura De um Deus Que entrou Pra destruir o homem É a postura De um Deus Que está procurando O homem Pra conversar E saber O que que está acontecendo Deus olha pro homem E Deus pergunta Quem falou com você Que você estava nu? O que que Adão Era pra ter feito? Adão era pra ter parado E ter dito assim Senhor Me perdoe Porque eu traí A sua confiança Eu desobedeci Ao senhor Eu desobedeci Ao senhor Mas sabe o que aconteceu? Adão olhou pra Deus E falou Deus é o seguinte Foi a mulher Que o senhor me deu Que que é isso O problema de Adão É que Adão Não sabe assumir As suas responsabilidades Mas ele está Se mostrando Alguém Que consegue Só transferir Culpas Ele está dizendo Em primeiro lugar A culpa é do senhor Que me deu Em segundo lugar A culpa é da mulher Que me ofereceu O fruto Ele não está dizendo Foi a serpente Que entrou E eu deixei ela conversar Com ela E eu me calei E eu me silenciei E eu não fiz nada O que ele está dizendo É culpa da mulher E eu só tenho a mulher Porque foi o senhor Que me deu Se o senhor não tivesse dado Nada disso Teria acontecido Caio Nós precisamos entender isso Nós precisamos Parar De transferir Culpa Dos nossos erros Para as outras Pessoas Seja em que área For que essa pessoa Está ouvindo Essa pessoa Precisa reconhecer Você precisa fazer Uma avaliação O propósito É sempre uma avaliação Não só no Antigo Testamento Mas também no Novo Lembra sobre o texto Da C Que Paulo escreve Examine-se o homem A si mesmo Porque o convite É sempre Para uma vida Racional De avaliação De reconhecer Onde se tem errado E procurar melhorar Esses erros Adão Transfere Culpas Em vez de Assumir As responsabilidades E dizer Deus me perdoe Fui eu que errei Então o primeiro erro De Adão É se omitir E se silenciar De frente da serpente E de frente de Eva O segundo erro De Adão É querer transferir Culpas de um erro Que foi ele Que cometeu Porque Deus não Entrou no Éden E foi falar com Eva Deus entrou no Éden E foi falar com Adão Porque Deus Não tinha prometido Para Eva Deus tinha falado Foi com Adão Que no dia que ele Comece Certamente ele morreria E aqui eu vou mexer No último ponto No último ponto Vai lá Que nós temos oito minutos Oito Último ponto aqui Verso De número 25 Diz E ambos estavam nus E o homem e a sua mulher E não se envergonharam Ok? Sim No versículo 10 Do capítulo 3 Ele diz Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E tive medo Porque estava nu E escondi-me Por que que ele tem vergonha De estar nu No versículo 10 Do capítulo 3 E não tem vergonha De estar nu No versículo 25 Do capítulo 2 Se ele tem vergonha Deixa eu dar uma ilustração aqui Eu tenho dois filhos pequenos O meu mais velho Está com quase 4 anos O meu mais novo Está com quase 2 Eles andam nus Dentro de casa Às vezes Quando saem do banho E eles não sentem vergonha Sabe por quê? Porque na criança Existe um negócio Chamado pureza Ok? A diferença É que o Adão De Gênesis 2 25 É um Adão Que tem pureza O Adão De Gênesis 3 É um Adão Que perdeu Essa pureza Por causa do pecado E aí eu gostaria De encerrar Essa reflexão Dizendo uma coisa Eu gostaria De pedir ao pessoal Que está com a gente Fique com a gente Esses últimos 7 minutos Não saia ainda Eu gostaria De dizer uma coisa E eu fecho Essa reflexão Com essa frase Pureza É algo Que só se sabe Que tem Depois que perde Pureza É algo Que só se sabe Que tem Depois Que perde O que fez Adão Perder a pureza Foi a desobediência Desobediência Então Para essas quase 400 pessoas Que estão com a gente Eu gostaria De deixar A seguinte palavra Não saia Do ambiente De Deus Não queira Calcular As consequências Daquilo que Deus Disse Para você Não fazer Não tente Medir forças Com Deus Não saia Do ambiente De Deus E entenda Que enquanto Você estiver No ambiente De Deus O favor De Deus Está sobre você E enquanto Você está No ambiente De Deus Em obediência A Deus E a sua voz A pureza De Deus Também estará Sobre você Porque infelizmente Pureza É algo Que só se sabe Que tem Depois Que perde Ok meu amigo Mano Vamos fazer A foto E depois Depois da foto Se você puder Não saia Eu tenho um anúncio Para fazer Para você Eu fiquei quase Uma hora Com você Que está aí Com a gente Se você puder Fique mais Esses dois minutinhos Com a gente Eu gostaria De contar Com a sua atenção Para um anúncio Mas vamos fazer A foto Vamos lá Bora Ah que massa Pronto Ficamos aí Com mais de 350 pessoas Durante Simultaneamente Teve uma Anunciação de 400 alguma coisa 360 Ficamos aí Quase Com esse Poulo Vai lá meu amigo Dá seu aviso Você pode voltar O comentário Posso Esse aviso É importante O pessoal Que está com a gente Eu tenho certeza Que se você Ficou com a gente Até agora É porque você Tem o desejo De entender Mais a Bíblia E de conhecer Mais a palavra De Deus Ontem eu falei Para vocês A tarde Sobre sanção Hoje eu falei Para vocês Sobre Adão e Eva Agora à noite Você imagina Que todas Essas lições Que eu apresentei Elas estão Em um livro Só que não são Apenas elas Que estão em um livro Esse aqui É um livro É uma enciclopédia Sobre a vida Dos personagens Bíblicos Eu levei Mais de sete anos Escrevendo esse livro Parte do que eu falei Com você É parte do texto Que está aqui Tanto em Adão Como Eva É uma obra De quase 500 páginas Como eu te disse Eu levei mais de sete anos Escrevendo ela Não é daqueles livros Que você lê Da página 1 Até a última Não sei o que você queira Mas é uma obra De pesquisa Então por exemplo Quando você estiver Pesquisando sobre Caim Você vê que na letra C Às vezes tem 10, 15, 20 páginas Explicando a vida De um único personagem Da Bíblia Você gostou Da forma como foi explicado Das lições Que foram apresentadas É essa dinâmica Desse livro É um livro Que vai abençoar Muito você Que quer entender A Bíblia Contexto cultural Histórico Geográfico Interpretativo Exegético Personagens do Antigo e Novo Testamento Personagens masculinos E femininos Então às vezes Você tem que preparar Uma mensagem Para um chá de mulheres Para um congresso De mulheres Para um encontro De mulheres Você vem aqui E no texto Desses personagens E dessas personagens Você tem a vida dela Sendo explicada Com detalhes Como você Nunca viu antes Às vezes questões Por exemplo Cronológicas João Quanto tempo ele ficou preso Na ilha de Pátimos Ele morreu em Pátimos Ou saiu de lá Para entregar as sete cartas Do Apocalipse Paulo por exemplo Em que ano nasceu Em que ano se converteu Paulo foi grego Judeu ou romano Por que ele se apresentou De diversas formas Quem foi Gamaliel Que formou Paulo Como que a gente entende Por exemplo Quantas viagens Missionárias Paulo fez Em que ano Fez cada viagem Em que ano Escreveu cada uma De suas cartas E onde estavam Polêmicas da Bíblia Quer ver uma Primeira família Foi Adão, Eva Caim e Abel Caim a Bíblia disse Depois que matou Abel Ele sai do Éden Vai morar Numa cidade chamada Nod Ali se casa Tem filhos E forma toda A sua família Muita gente se pergunta Se a primeira família Da Bíblia Adão, Eva, Caim Abel, Caim Se casou com quem Como que a gente Explica isso Como que a gente Entende que a Bíblia Diz que ele foi morar Numa outra cidade Chamada Nod Se tudo começa no Éden Se a civilização Se a civilização humana Para a sua residência Sem você pagar Um centavo sequer De correio Mateus Como que eu adquiro Esse livro Por um telefone De Whatsapp O código é 22 9 9 9 5 5 8 9 19 Código 22 9 9 9 5 5 8 9 19 Para você que tem O desejo de entender Mais a Bíblia Você que é pastor Você que sabe Que tem um chamado Você que é professor De escola bíblia Domenical Professor de teologia Você que tem o desejo De conhecer mais A palavra de Deus Essa é uma ferramenta Indispensável Para você Eu tive a alegria De ter a revisão Desse livro Pelo reverendo Hernandes Dias Lopes E o prefácio Pelo doutor Russell Sched Então faz um print Da tela Para você salvar Esse número E assim que terminar Essa live Eu vou estar te aguardando Aqui no WhatsApp Para hoje ainda Te passar o procedimento Você pode pagar Por cartão de crédito Parcelar se for preciso Adquirir por boleto bancário Ou transferência bancária É uma obra Que vai te abençoar muito Para quem me segue E ainda não segue O Caio Siga ele aqui em cima Caio é um amigo Muito querido É um pregador Da Bahia Gente boa E eu tenho certeza Que vai fazer muito bem Para você Acompanhar o Ministério Do Caio Lima Meu amigo Muito obrigado Eu quero te agradecer Tenho um minuto Para te agradecer Assim que voltar Tudo ao normal A minha pastora Está aqui com a gente Eu quero ter o privilégio De poder receber o senhor Na nossa igreja Para me mostrar Uma alegria Para o senhor ministrar Para a gente Será uma benção Poder receber o senhor Aqui Gente Se você topar Essa semana Em algum dia Da semana A noite Nós temos outra live Pronto Fechado Eu vou te ligar agora Aqui A gente marca Tranquilo Viu Vamos fazer Para lançar o seu Para divulgar Para o pessoal Que me segue Que ainda não conhece O seu livro Pronto Ok Vamos falar sobre Jairo Vai ser muito enriquecedor Um abraço para todos Obrigado pela atenção Que Deus abençoe Gente Se caso você printa É só printar Rapidinho Vai lá Printa E você anota o número Já segue o pastor Matheus Tá Libera uma palavra de bênção Lá no direct Já pede o seu livro Eu tenho um livro Na minha casa Me salva E muito Tá bom E tem sido uma bênção Para o meu ministério Deus abençoe a todos vocês Obrigado Uma boa noite Uma boa semana Que essa semana Seja uma semana de vitória Amém Deus abençoe a semana De todos nós E as nossas famílias Amém Deus abençoe